Olá pessoal, a pandemia do coronavírus continua dramática aqui na cidade de Manaus e no nosso estado. Está faltando UTIs, está faltando oxigênio, está faltando atendimento para a população, o número de mortes crescendo, infelizmente. Nós precisamos intensificar a campanha de vacinação, a proteção da nossa população. Nós já temos hoje, previstos para o Amazonas, 459 mil doses, mas é muito pouco. Os especialistas estão dizendo que, no mínimo, deveria ter 70% de vacinação da população. Para isso, precisaríamos de 1,5 milhão de doses para Manaus e em torno de 3 milhões de doses para o estado do Amazonas. Nós temos uma preocupação de que esse vírus é mais mortal, é mais rápido a sua contaminação e a gente tem que evitar a proliferação dele para outros estados. Nós já temos notícias no interior do estado, de vários municípios, está crescendo também o número de casos, mas também de outros estados, como é o caso do Pará, na região de Santarém, de Rondônia, de Roraima. Portanto, precisamos lutar por mais vacinas para Manaus, para o estado do Amazonas e para a Amazônia. Por isso, convido você a participar dessa caminhada, dessa luta, dessa campanha. Vacine Manaus, vacine Amazônia. Vamos juntos, a vacinação é um direito do povo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL